Música Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV Eu vou chamar aquela dupla maravilhosa que é querida e parceiros aqui do nosso programa Que são Lourenço e Itamara, com vocês Música Sei que tenho minhas qualidades, mas falam de mim Não existe ser humano perfeito, mas com defeito sim E por mais que tente fazer certo, ninguém é o dono da verdade Mas o erro não significa, que você não tenha qualidade Qualidade é saber aceitar, que você também pode errar Qualidade é não botar o dedo, pra quem tá querendo se acertar Quem não fez falar de quem faz E quem faz falar de quem não fez Mas a vida cuidado merece Quem apanha lembra, quem bate e esquece Não tem esse que nunca errou Nem aquele que nunca acertou Atire a primeira pedra em mim Quem nunca errou Entre as coisas do mundo Eis a que mais me tristece Se acerto, ninguém se lembra Se erro, ninguém esquece Entre as coisas do mundo Eis a que mais me tristece Se acerto, ninguém se lembra Se erro, ninguém esquece Quem não fez falar de quem faz E quem faz falar de quem não fez Mas a vida cuidado merece Quem apanha lembra, quem bate e esquece Não tem esse que nunca errou Nem aquele que nunca acertou Atire a primeira pedra em mim Quem nunca errou Entre as coisas do mundo Entre as coisas do mundo Eis a que mais me tristece Se acerto, ninguém se lembra Se erro, ninguém esquece Entre as coisas do mundo Eis a que mais me tristece Se acerto, ninguém se lembra Se erro, ninguém esquece Quem ama, perdoa Quem ama ou perdoa O som da viola faz o passarinho Preso na gaiola Cantar Parece que ele sabe Parece que ele sabe Que a madeira da viola Veio do sertão do seu lugar A viola é feita Pra enfeitar a melodia E dar vida numa canção Mas a madeira Mas a madeira da gaiola Faz aquele pobre passarinho Ficar na prisão E por isso ele canta Dê tanta saudade Canta pra esquecer Seu triste viver Sem ter liberdade Bendita as mãos Que faz a viola Pode acreditar Não é as mesmas mãos Que faz a gaiola O som da viola Faz o passarinho Preso na gaiola Cantar Parece que ele sabe Que a madeira da viola Veio do sertão do seu lugar A viola é feita Pra enfeitar a melodia E dar vida numa canção Mas a madeira da gaiola Faz aquele pobre passarinho Ficar na prisão Por isso ele canta Por isso ele canta Dê tanta saudade Canta pra esquecer Seu triste viver Sem ter liberdade Bendita as mãos Que faz a viola Pode acreditar Não é as mesmas mãos Que faz a gaiola Não é as mesmas mãos E por isso ele canta Dê tanta saudade Canta pra esquecer Seu triste viver Seu triste viver Sem ter liberdade Bendita as mãos Que faz a gaiola Que faz a viola Pode acreditar Não é as mesmas mãos Que faz a gaiola Pode acreditar Não é as mesmas mãos Que faz a gaiola Não é as mesmas mãos Não é as mesmas mãos Que faz a gaiola Não é as mesmas mãos Que faz a gaiola Que a gente saiu Eu soube de uma briga De uma discussão Que houve na pensão Da dona Sururu Como que foi isso aí? Eu bati bastante nela Eu bati bastante Mas agora na fé das pai A fé, você perdoei Viu? A dona Sebastião Porque ela vai morrer logo Se Deus quiser Vai morrer logo Porque ela fica rogando praga de mim Porque eu acho que é um ano novo 2013 A gente tem que falar mesmo Falar, falar, falar Eu não sei se eu perdoei ainda Mas eu acho que perdoei Foi uma briga feia Lá na pensão da dona Sururu Ah, na pensão da Sururu É É porque ela tem que respeitar Viu? O que uma mãe faz Pra não defender o filho Eu fiz isso aí Já que vocês estão pais Que é ano novo Vida nova 2013 Nós vamos agora, né Assistir o vídeo Da Ibra Na nossa instituição Aqui em Mariporã Vamos lá Quero dizer que o artista Ele é um ser enviado por Deus Ele é um doador de energia O artista não é comerciante O artista, ele quando é sucesso Ele não tem tempo nem pra sua família E quando ele fica velho Ou perde o sucesso Ele é abandonado pela família Abandonado pelos amigos Ele mesmo se recolhe Porque o orgulho próprio é muito grande Eu tive esse prazer De ver nascer o jornal sertanejo E de ver a luta E a boa vontade da Maria José na ocasião A Maria José Franco sabe que ela é iniciadora de tudo Então é útil aos artistas E eu como artista Eu digo aos meus colegas Se segurem porque tem que ter apoio Infelizmente a maioria dos artistas Não tem apoio É jogado a margem Depois que passa aquela fase Acabou Agora o que foi bom pra mim No fim da minha vida Foi encontrar Maria José Como essa mulher Essa moça De alma grande Fez tanto por mim Não só por mim Tudo quanto é artista Principalmente o sertanejo Ela cresceu na mão dela Ela ajuda todos os artistas Inclusive eu também Tchau 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 que vem já se arrastando aí ao longo desses anos todos de experiência lá do Jornal Sertanejo com a Maria José. Que vem fazendo muito por todos os artistas. É uma das coisas mais gratificantes que se tem no meio artístico, principalmente no meio sertanejo, no meio caipira. Doutor Marcos, como é feito o atendimento na Ibra? O atendimento na Ibra é especificamente um trabalho ambulatorial. O senhor vai voltar a atender os pacientes da Ibra? É, não é voltar. Nós nunca deixamos de atender. É que o espaço físico em que estava sendo realizado esse trabalho na sede do jornal, houve uma reforma. Além também de ressaltar que, nesse ano que passou, vários laboratórios multinacionais ajudaram a gente em amostras grátis. Porque todo mundo sabe que no nosso país, medicamento é uma coisa não barata. Quantos pacientes o senhor já atendeu pelo Jornal Sertanejo? Olha, foram vários os pacientes. Fica difícil a gente quantificar. Todos eles eram casos cirúrgicos que foram operados. Tivemos, graças a Deus, um sucesso muito grande. E a Maria José, que é a responsável pelo jornal, sempre acolhendo todos os artistas, acolhendo esses pacientes. Nós sabemos até que o pós-operatório, ela acompanha, leva para a casa dela ou para a sede do jornal e depois nos traz aqui para que a gente possa estar fazendo todo o acompanhamento. O trabalho que a Ibra tem feito, Maria José principalmente, como presidente. Tem dado todo o apoio aos artistas que não tem possibilidade de pagar um médico, de pagar uma operação. É de dia, é de noite, é no hospital, é de manhã cedo. Maria José não tem sossego nem um minuto. Ela só é feliz quando está ajudando. Ela que deu vida no meu pai, precisou de últimos anos. Eu conheço a tua luta, conheço a tua batalha. Eu tenho a honra de estar com você há 15 anos, com uma coluna do Jornal Setanejo. E eu... Eu devo muito a você. Você fez muito. Se hoje eu conseguir alguma coisa... Desculpa, gente, mas a emoção a gente tem que botar para fora. Então eu não tenho dúvida que a Ibra vai ser a maior instituição do Brasil. Porta aberta Tem o emblema de uma cruz Essa porta não se fecha Contra ela não há queixa São os braços de Jesus Eu queria parabenizar o Jornal Setanejo, né? E em especial A nossa querida Maria José Por essa iniciativa Realmente É uma iniciativa que não é para qualquer um Ela que Já vem ajudando a tanta gente Há tanto tempo, né? E agora essa iniciativa Especial de fazer o abrigo dos artistas Aqui em São Paulo Ai, que legal, hein? Que legal o vídeo, não é? Que legal esse vídeo Que coisa linda, não é? Linda, mais, aguenta Então agora a gente vai tomar um cafezinho E voltamos já já Atenção você que está construindo sua casa ou sua empresa Cubra sua construção com as novas telhas da aço térmica Telhas térmicas aço térmica São produzidas com núcleo de poliuretano isolante Que bloqueia 95% do calor Contribuindo para um ambiente mais confortável E economizando energia com ar condicionado Seu perfil é econômico E permite grande velocidade na montagem Ligue agora e faça seu orçamento Telhas aço térmica Cobrindo as melhores cabeças